Fala aí pessoal, beleza? Se inscreva com mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui temos um Zulo, galera, vídeo novo de Zulo Mano, dessa vez aqui a gente vai abrir uns baralhozinhos Novos que chegou aqui, né? Novos pra mim, né? Porque pra você, eu acho que você já deve ter visto Esse baralho novo, nós como tava Alternativa do Zulo agora, vamos abrir esses baralhos Aqui, que pra nós, é novos, galera E vamos que vamos, é o baralho Royal Baralho Mesha e o baralho Halloween Temos uma unidade de cara, galera Então vamos tentar a sorte aqui, espero que Vim aí só coisa lendária, cara Mas esse baralho Halloween, velho, só tem que vir Coisa zica, mano, porque o bagulho É 55 mil de cash, mano De epim aí, mano, de gold do game Tem o baralho Mesha, que é um preço padrão, né? 3,600, esse daqui também é 3,600 Que vem uma, vem um No caso, um cartão garantido Royal Da série Royal, e esse vem um cartão garantido Da série Mesha e vamos que Vamos abrir, vamos que vamos, vamos que vamos Abrir esse baralho, clã, vamos tentar A sorte aqui no game, cara, vamos começar Pelo baralho Mesha, clã, vamos lá, hein Baralho Mesha, vamos abrindo, hein Vamos lá, uma lendária já Opa Contra, é pra UTS 15 O Magnusinho Desenvolvindo MP5 Ah, velho Essa UTS eu nem uso, velho Tá ligado? Então Beleza, beleza, vamos lá, clã Vamos abrir o baralho Royal agora Baralho Royal, clã, vamos lá, hein Tem que vir coisa boa, vamos lá Coisa boa, coisa boa, coisa boa O sangue tem poder Tem poder, tem poder O sangue Jesus tem poder Vamos lá, vamos lá Uma lendária já Foi, vamos lá Que lendária é essa? P90, mano Chaveiro P90 Lendário Famas aqui Tal, tal, tal Ó, M4B O chaveiro pro M4B680, velho Ai, gripe maldita M4B680 eu uso bastante Então esse chaveirinho de diabo aqui Tá, mais ou menos Chaveirinho da P90 Te dá hora Cara, bonito esse chaveiro aqui Chaveiro lendário É nóis, tamo junto Ai, mano Gripe agora A gripe agora afetou, hein Clã, a gripe afetou Vamos lá pro último Baralho, clã Baralho Halloween, velho O baralho mais caro Que existe na face da terra Só tem que vir bagulho lendário E vamos que vamos Vai lá, ó Opa, só é epic, hein Só é epic, clã Oh, moleque M4IAW Halloween Pra nós Vem até uma glockzinha E granada Nossa, mano Nossa, gostei, velho Nossa, vale a pena, velho Não é humilde, velho Vale a pena você comprar esse baralho Porque vem só baguzica, velho Olha isso, mano Essa skin é muito Vamos equipar aqui, mano Caralho, moleque Essa skin é muito bonita, mano Cê é louco, velho Ó a grana Olha Caralho, tem efeito ainda, mano Olha Caralho, mano Muito zica, velho Muito zica, mano Cadê a A glockzinha, ó Tem efeito Nossa, velho Olha, cara Curti pra caralho, moleque Não é humilde Não é humilde, mano Cadê a W? A Wzinha A Wzinha Oi Nossa senhora, moleque Nossa senhora, moleque Cadê a minha M4 Nossa senhora Nossa, moleque Eu vou jogar muito Nossa A skin vai dar muito skill pra mim, galera Então é isso, cara Vídeozinho maroto Nossa Cara, muito Cara Que skin foda, velho Não é humilde, mano Olha isso, velho Então é isso Vídeozinho maroto Oi pra vocês Espero que tenham curtido, velho Deu muito bom Pra mim, pra mim Deu bom na caixa Halloween, velho É caro É caro, mano Mas cê vai ganhar uma skin Épica, velho Cê vai ganhar três skins épicas, mano Cê é louco Quatro skins épicas, né, velho Cê é louco, mano Então, galera O vídeo fica por aqui Espero que tenham curtido Se você gostou, já sabe Deixe seu like Fortalece muito aquele seu like no vídeo, galera Então é isso Tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui É nóis